Olá, nossa Ordem reafirma sempre ter tido compromisso em servir à sociedade e ao poder público. Estamos diante de dois planos de retomada econômica, o do Governo do Estado e o do Executivo Municipal. Cada um mostra diferentes visões da mesma crise sanitária. A Ordem insiste, em primeiro lugar, na transparência das informações passadas à população de Santos para nos gerar ainda mais insegurança. No plano de retomada proposto pelo Prefeito Municipal, alertamos para a realidade no número de leitos disponíveis de infectados e de óbitos oriúne do Covid-19 nos hospitais públicos e particulares de Santos. Também acreditamos ser fundamental neste momento, tanto para os dois planos propostos, a aplicação de incentivos fiscais e de apoio econômico à população e às empresas. Os dois lados sofreram queda brusca de rendimentos. Lembramos que nossa cidade tem grande parte da sua população formada por idosos. Por essa razão, não podemos deixar de pensar na necessidade de um eventual isolamento vertical. Importante destacar a necessidade da retomada da orla da praia para atividades físicas apenas. Pedimos atenção especial ao Executivo Estadual e Municipal na relação entre alunos e pais e as instituições. Qual a opção às mães que retomam suas atividades sem ter creche e escolas? E como exercício da advocacia e atividade essencial, é dever dos dois planos de retomada econômica apresentarem horários de funcionamento mais flexíveis para as atividades vinculadas à nossa classe, a fim de se garantir a justiça ao cidadão. Fazemos parte de um todo. A Baixada Santista é um componente econômico e turístico importante do Estado de São Paulo. Por isso, a necessidade de todos contribuírem de forma racional e responsável para que nosso cotidiano volte de forma mais segura e organizada possível. E a pandemia nos mostra como uma gestão responsável deve estar preparada para qualquer eventualidade em sua abrangência. Precisamos, sim, de soluções rápidas, mas responsáveis e, nisso, todo cidadão deve cumprir a sua parte. Acreditamos que a retomada econômica só pode acontecer com ações efetivas, democráticas, para toda a nossa sociedade. Se Deus quiser, logo mais tudo isso acaba e tenho certeza que estaremos dessa ainda mais fortes. Muito obrigado!